Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazer pra você esse vídeo aqui de seleção de carro Pode servir também pra você selecionar seu personagem no seu jogo Tanto 3D como 2D, vou dar uma ideia geral e bem simples pra você poder aplicar isso daqui no seu jogo E se você tá acompanhando a série aqui do nosso jogo do carro 3D também Vai ser mais um vídeo, mais um post, mais um material pra você ter de graça lá no meu Patreon E esse aqui é o meu Patreon, se você ainda não conhece, é só entrar lá, o link tá aqui na descrição E assim que eu terminar esse vídeo vai ter mais um post aqui do carro tutorial número 4 E aí se você entrar dentro de cada vídeo, aqui vai ter dentro, aqui ó, Attachments Que vai ser onde você vai poder baixar o projeto completo, tá? Tudo de graça, é só você assinar o canal de graça, a Newsletter Você vai ter acesso a todos os posts e todo post tem o seu projeto pra você baixar Então é isso, se inscreva no canal se você não for inscrito também Deixa o like e comenta aqui o que vocês querem Então ó, vou testar aqui o meu jogo, dei um ok E eu consigo jogar com o meu carro que eu selecionei na tela anterior E como base eu peguei o meu projeto Eu modifiquei muitas coisas e eu vou deixar pra vocês as modificações, né, lá no projeto Eu modifiquei todos os scripts praticamente Eu dei uma refaturada, limpei um pouco pra deixar um pouco melhor E o script do carro foi o que mais mudou Visualmente, não mudou muito A lógica aqui é a mesma, do process, a lógica da câmera Tá, tudo isso que eu ensinei nos vídeos pra vocês tá tudo aqui Aí eu só mudei como eu declaro as variáveis aqui Pra eu poder usar isso melhor E eu dei o nome na classe de CarBase Porque eu vou usar esse script tanto no meu carro Que é esse aqui, que eu chamei de Skyline Que é esse Nissan Tanto nesse novo que eu adicionei aqui agora Que é o DeLorean Os dois tem o mesmo script, que é aquele ali Então por isso que eu mudei um pouco e dei aquele ClassName E ficou assim, tá Então eu adicionei um carro novo Seguindo meu próprio vídeo, meu tutorial Fiz ele aqui bonitinho Foi bem rápido Ele já tem o som do último vídeo Então tá tudo funcionando E mais uma coisa Eu fiz essa cena de seleção de carro Que é a tela aqui do começo do vídeo E ela é bem simples Vou passar rapidinho pra vocês É um nó 3D Tem uma câmera Pra ficar olhando pro carro aqui Já coloquei a posição dela certinho Esse marker 3D é onde vai nascer o carro É só um ponto Pra eu poder usar de referência no script Eu coloquei duas separações aqui Então cenário O cenário é meio óbvio Tem os muros As paredes E o chão E os chãos aqui Na verdade é um chão E esse negócio aqui redondo Pra fazer uma firula E eles tem static barilho 3D Que tá pro carro não cair Muito simples Luz também Adicionei o World Environment Com o céu Mudei as cores E coloquei esse Spotlight aqui Eu desliguei a luz aqui Desliguei o sol E aí dá pra fazer esse Spotlight No carro Fica bem legal Então vamos lá Vamos começar de vez aqui Então Vamos começar aqui Nessa cena de seleção Tá Aqui tá o script O script Eu deixei mais básico E vou explicar pra vocês Eu tenho um ReadyVar Dessa Marker 3D Podia ser um Node 3D também Mas eu quis fazer uma marca O índice do carro Esse é o carro número 1 Carro número 2 Carro número 0 É Array Então começa no 0 E uma variável do carro Pra eu ter o carro aqui Tipo Ter a referência do carro Pra eu poder usar E aqui no Ready Eu vou dar Essa Spawn Selected Car Que a gente vai criar daqui a pouco E aqui só tem os botões Pra a gente apertar aqui E aí se você apertar o botão Ele vai mudar do índice 0 pro 1 Ou do 1 pro 0 Tá E aí depois vai dar um Key Refit E tudo mais Mas isso aqui é só o escopo Pra gente poder completar isso daqui A gente vai usar Resources Então eu vou criar um resource Eu vou criar um tipo de resource Depois eu vou criar dois resources Um pra cada carro Então vai ser um resource pro Nissan Que eu vou chamar de Skyline E o outro pro Delonio Tá Então cada um deles vai ter um resource Pra gente poder usar no script aqui da seleção E a gente vai fazer um autoload Pra fazer esse gerenciamento Então vamos por partes Vou quebrar aqui por partes Primeiro pra eu criar um resource Eu vou dar um tipo pra ele E vou dar um script pra ele Por quê? Então vamos lá Se eu criar aqui uma pasta chamada resources Que ainda não tem Então o primeiro passo é criar uma pasta chamada resources Se eu colocar aqui E dar um create new resource Tá vendo? Eu tenho toda essa gama aqui De resources E cada resource é referente a algum objeto Tipo um áudio Efeito de áudio Textura Câmera Placeholder Tá? Então eu quero criar um desses Então eu vou criar um tipo de resource E pra isso eu vou criar um script Eu vou criar na pasta de scripts Porque ele é um script E vou dar aqui ó Create new script E vou chamar ele de car Underline data E aí eu vou clicar duas vezes nele pra abrir E aí eu vou mudar né Primeiro eu vou deletar isso aqui E eu vou dar um Extends de resource Tá? Então eu vou criar um tipo de resource E aí eu vou dar um nome pra ele né Vou dar um nome de classe E ele vai ser car data Certo? Esse aqui vai ser o tipo do resource E aí dentro desse resource Eu vou colocar tudo que eu quero que Seja comum aos carros E que seja diferente entre os carros Né? Por exemplo o nome do carro Velocidade máxima Aceleração E alguns outros detalhes Então eu vou colar o código Pra não ficar muito comprido o vídeo Então tá aqui ó Tá bem explicadinho Eu tenho o nome do carro Tenho a cena O path da cena Que eu vou mudar pra cada carro Pra eu poder usar o carro Que eu quero quando eu selecionar E aqui as propriedades dele E aí como o som né O ponto wav também é uma coisa Que pode mudar Eu posso ter som diferente Então tá tudo aqui Certo? Então eu vou salvar isso daqui Ó assim que eu salvei mudou a cor Então ele sabe que um resource Dentro de um resource eu vou ter o tipo car data Então dito isso Agora sim eu venho aqui na minha pasta resource Don't create new Vem o resource E aí eu escrevo car E aí eu acho aqui ó Car data Então eu vou criar um resource do car data O primeiro que eu vou criar é do skyline Tá? Ó a tela do meio não mudou Tá? Eu ainda tô vendo o script do car data Porque o resource vai aparecer aqui ó No inspector Tá vendo? Eu vou clicar aqui ó Skyline Vou mudar o nome aqui ó Pra skyline Depois eu vou mudar o resto Então eu vou criar o segundo Só pra gente ter aqui uma noção ó Vou dar um resource Car data E vou chamar ele de delorean Que é o meu outro carro E vou clicar aqui no delorean E vou colocar delorean Certo? Então se eu clicar aqui no skyline Abre o skyline Delorean Abre o delorean O script aqui A visualização do script Continua aqui no car data Tá? Porque o resource Ele é um recurso Literalmente um recurso Ele não é um script Então por isso que ele só abre aqui Tá? E aí agora eu tenho que ajeitar o caminho aqui Que é importante Tá? Que eu vou usar lá na minha seleção É isso aqui O intuito do vídeo é exatamente isso É poder selecionar É... Sua skin Então meus carros estão salvos aqui Nessa pasta my cars Só que eu mudei o nome aqui O delorean tá dentro da pasta Delorean Delorean .delorean Ó, tem que bater exatamente aqui .tsn Enter Skyline Tá dentro da pasta que chama Skyline E aqui chama skyline.tsn Pronto Aí eu vou deixar o delorean Um pouquinho mais devagar Só pra gente diferenciar um pouquinho do outro E com um top speed um pouquinho maior Só pra ter uma diferenciação E aí se vocês quiserem mudar o resto E adicionar coisas aqui Vocês adicionam Então se você adicionar mais alguma coisa aqui É... Vamos adicionar aqui ó Export var 1000 E aí dá um command S Ele apareceu aqui ó Mais um campo Tá vendo? Eu vou apagar isso aqui Que não serve pra nada Mas... É exatamente isso que acontece Bom, agora pra gente utilizar esse resource Eu vou criar um manager Um manager que na verdade é um autoload Então eu vou vir aqui na minha pasta Que eu já tenho um manager Vou criar um novo script Vou chamar de carmanager Eu vou abrir esse script Vou deletar isso aqui rapidinho Bom, esse script aqui já é um pouquinho mais complicado Eu vou explicar por cima Pra não ficar muito maçante Mas o que mais importa São essas duas variáveis aqui A gente vai ter uma variável Pros carros que estão disponíveis pra gente Tá? Então a gente começa zerado Não tem nada no nosso array E tem uma variável Que vai ter a referência Do carro selecionado Tá? E é do tipo car data Então é aquele resource Que a gente tem Com aquelas informações Tá? Ao script anterior Bom, e por que que eu fiz tudo isso? Pra selecionar o carro E pra ter essa diferenciação De aceleração E de tudo que eu quiser Pra quando eu for utilizar lá no jogo Aqui ó No script do meu carro Eu ter mais controle De tudo que tá acontecendo E terminando aqui Tem a função ready Que vai download ao cars Que é logo essa função Que tá aqui E aí essa função Vai pegar aqui ó Vai tentar abrir a minha pasta Resource.cars Resource e cars Então na verdade Eu tenho que colocar aqui ó Um novo caminho Chamado cars E arrastar pra cá ó Só pra ficar de acordo Com esse caminho que eu tenho aqui Vocês podem alterar aqui também Não importa Mas pra ficar mais organizado É bom ter assim Então ele vai pegar aqui E vai pegar todos os arquivos Que terminam em .trs E vai popular aqui Os available cars Certo? E aí se der erro Ele vai printar os erros aqui Então basicamente Ele vai popular esse carinha aqui Vai ter dois recursos aqui dentro Pra gente poder utilizar E aí a gente vai ter duas funções disponíveis Pra gente usar durante o jogo Que é o select car É com o index Então você pode selecionar o index 0 Index 1 No meu caso E se você selecionar o index que não tem Ele retorna falso aqui E aí sim a função mais importante Que é fazer a instância do carro Então ele vai pegar o carro selecionado Se tiver um Vai criar uma cena E aí se a cena for criada com sucesso Tá? Ou seja Tem que ter um resource do tipo card data aqui Então tudo tem que dar certinho E aí ele vai pegar e aplicar aqui As modificações que a gente tem ali E se tiver mais modificações Também ele vai aplicar E vai retornar uma instância do nosso carro Tá? Utilizando as informações do card data Tá? Tudo isso eu fiz pra tirar a responsabilidade Dos scripts Por exemplo Da cena de teste E também da cena de seleção Tá? Eu tirei tudo essa responsabilidade E deixei Esse Manager aqui Responsável por isso Tá? Tem várias vantagens de fazer isso Você pode me perguntar Pô, esse vídeo podia ter um minuto Eu podia fazer um array de carros aqui Arrastar pra cá E ficar instanciando aqui, né? Tanto na minha cena de teste Quanto na minha cena Da seleção de carro Tá? Mas quando o seu jogo cresce E você vai avançando no jogo E vai deixando ali Com mais funcionalidades Isso se torna impossível De fazer manutenção Se você adicionar mais 20 carros Ficar adicionando mais um monte De funcionalidade lá Além da aceleração Sei lá Dano Vida Isso vai ficar impossível Então é por isso que eu tô passando Desse jeito pra vocês E vou usar isso que eu acabei de fazer Aqui tá o índex que eu tô Que eu acabei de falar lá Né? Vai ser 0, 1, 1 E ele Na verdade eu tenho um índex aqui Porque eu tenho esse botão Então esse botão vai alterar o índex Do carro que eu quero selecionar E vai mostrar na tela Então vamos lá Na minha função ready Eu só dei um tempinho aqui Só pro jogo pensar E vou chamar essa função SpawnCar E eu vou aqui agora Descomentar o código Um por um Então a primeira coisa que eu vou fazer É usar o Car Manager E selecionar o carro Mas ainda não coloquei ele como autoload Né? Faltou esse detalhe Então tem que vir aqui em Project Settings Global E procurar aqui ó Car Manager Já tenho o Game Manager Dá um add E aí apareceu aqui ó Como um autoload E aí se eu salvar isso daqui Ó Agora ele reconheceu Tá vendo? E aí o erro foi embora Isso é bem importante Antes de você dar um spawn no carro Você tem que dar Select Car Então eu vou começar com o índex 0 aqui ó Tá vendo? E aí sim eu vou montar uma variável Aqui com a instância do carro ó Tá vendo? CarManager.stanchateCar Acabei de selecionar Vai pegar aqui E vai criar E aí sim Se esse carro for criado Eu vou pegar aqui ó Colocar no meu CarSpawnPoint Que é esse marker 2D ó GlobalTransform Vou dar um addChild Que é uma instância né A gente tem que adicionar aqui No nó da árvore E eu tenho uma variável aqui ó Com o meu carro Então eu vou colocar aqui ó CurrentCar Igual a carInstance Então eu tô referenciando aqui Segurando ele aqui E aí eu vou dar um car sound.stop Só pra ficar mais bonito E aí eu tenho que salvar Esse carinha aqui em cima Porque quando eu for mudar de carro ChangeSelection Eu vou dar um queryFree nele Tá vendo? Então por isso que eu salvei ele Numa variável aqui em cima Esse ChangeSelection aqui Tá nesses dois botões Que a gente tem E o OK Vai pra cena teste Que é a cena do carro Que corre mesmo A gente vai pra ela agora Passar rapidinho no script Eu vou descomentar Porque é a mesma coisa Que eu fiz lá A única diferença Que eu não vou selecionar o carro Se a função lá Da cena de seleção Então ficou bem igual aqui ó Tá vendo? Em vez de selecionar Eu vou direto pra criar a instância Vou colocar no meu SpawnPoint também Que eu tenho Que eu acabei de criar aqui ó E vou colocar um EditChild E salvar ele Numa variável Aqui Que chama MyCar Nesse caso Porque que eu tô salvando MyCar Pra dar um upload Aqui ó Opa Dá um update Na minha VelocityLabel Então é assim que fica O código Assim que fica Essa coisa de selecionar carro Pode ser mais complicado Pra quem é iniciante Mas isso aqui é fundamental Pro seu jogo crescer Você não perder controle dele E tá vendo? Toda vez que eu for Usar aqui a seleção de carro É só essa função Ela nunca vai mudar E aí eu posso vir aqui No meu resource Que é do tipo CarData ó O script tá aqui ó E mudar aqui Adicionar coisas à vontade Que vai aplicar Essa mudança Pra todo mundo E eu não vou ter Que ficar mudando Código em tudo Qualquer canto Bom e o mais interessante É o resultado do vídeo Vamos ver se deu certo Isso daqui né Ah só faltou tirar O carro daqui Tá? Agora tem esse meu SpawnPoint Aí eu vou dar um play Ele vem aqui Pra minha tela de seleção Vou dar Setinha pro lado Vou jogar com o meu Nissan mesmo Vou dar um ok E ele aparece aqui ó E eu consigo jogar Agora eu vou selecionar O DeLorean Aqui ó Esse aqui Deu um ok E eu jogo com ele E ele acelera mais devagar Com as minhas Configurações Que eu alterei ali E é isso Falei demais Esse vídeo aqui Eu fiz com muito carinho Então deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não entendeu Não se preocupe Entra lá no Discord do canal Que o link tá aí Também na descrição Então é isso Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo